Oi dinastas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim ensinar a fazer a reversão com espacate E antes de começar a subir A direita e a esquerda Você pode fazer O que você quiser Depois vocês vão fazer Assim Assim Oi dinastas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim ensinar a fazer Reversão com espacate Reversão com espacate Reversão com espacate Oi dinastas, tudo bem com vocês?